Música Assistam a mesa Imagens do Tempo, que temos como convidadas a diretora do filme Expedição do Guaporé, 1933 a 1935, Marta Nascimento, a tradutora dos diários de Emil Snetlag, Gleice Meire, e o linguista Hein van der Voort, do Museu Gilde. Mediação do documentarista José Jurandir da Costa. Olá, meu nome é José Jurandir da Costa, sou curador do Cine Amazônia, que é um festival de cinema que está completando 18 anos. E o Cine Amazônia, por se tratar do único festival de cinema dedicado à questão ambiental, está trazendo uma mesa que se chama Imagens do Tempo, com um diálogo sobre o Emil Snetlag, que foi um etnólogo alemão que fez uma expedição nos anos 30 na região do Vale do Guaporé. O trabalho do Cine Amazônia acontece em todo o Guaporé, de forma itinerante, tanto do lado brasileiro como do lado boliviano. É um festival de cinema que também documenta esses territórios, através de um projeto chamado Imagens da Memória, onde se documenta os mais velhos. Levamos também experiência de animação com o Animando Amazônia, onde a ferramenta de animação é difundida entre essas crianças e se produz filmes de animação nesses territórios. E é com grande alegria que a gente recebe aqui, o Cine Amazônia recebe, a Gleice Meire, que é jornalista e está à frente dessa pesquisa, revelando o trabalho do Snetlag. E o trabalho dela, ela tem uma colaboração muito ativa, do Hein van der Wurte, do Museu Paraense Emilio Gilde, e também da Marta Nascimento, que é cineasta, é documentarista e hoje vive em Paris e fez um filme também sobre... como um desdobramento do trabalho da Gleice. Então, eu pediria para vocês se apresentarem para depois a gente entrar no diálogo sobre o Snetlag. Eu sou a Gleice, desde 2006, eu tenho trabalhado no resgate do acervo do Emils Netlag, que ficava na Alemanha. Eu sou Hein van der Wurte, eu sou linguista, desde os anos 90 eu trabalho com línguas indígenas em Rondônia, línguas ameaçadas de extinção. E a região do Vale de Guaporé é uma região pouco conhecida, pouco documentada, e por isso eu sempre estou interessado nos documentos antigos sobre essa região, porque pode ter informação crucial sobre a história dos povos cujos cujas línguas eu estou estudando. E no final dos 90 eu ouvi do trabalho do Snetlag, e desde então estou fascinado pelas informações que ele trouxe e que a Gleice conseguiu publicar também. Então, é isso, por enquanto. Bom, eu sou Marta, Marta Nascimento, eu vivo já há alguns anos aqui em Paris, mas eu comecei meu trabalho como jornalista no Brasil, e o meu primeiro contato, logo muito jovem, foi justamente o encontro de Altamira, o encontro dos povos indígenas na época, e também eu trabalhei com o Chico Mendes, logo um pouco antes do assassinato do Chico Mendes, e depois de todo esse período eu volto sempre na área amazônica para fazer reportagens, e é claro, a Gleice Mery que me apresentou esse material fabuloso do Snetlag, eu fiquei realmente muito interessada em poder participar de uma maneira ou outra nesse projeto de memória. Gleice, por gentileza, nos diga como é que você foi tocada inicialmente, como é que você entrou na vida do Snetlag? É que a minha história se mistura um pouco com a do acervo, nos últimos anos principalmente. Eu estudei jornalismo no Brasil e fui estudar fotografia na Alemanha, e fiquei trabalhando lá. E num dado momento eu recebi uma bolsa para vir para o Brasil, para poder fazer uma documentação sobre povos indígenas. Na época era para fazer sobre o Cinta Larga, que teve aquele conflito do assassinato dos garimpeiros. Então eu vim para, eu pedi essa bolsa cultural, recebi, e quando eu vim para o Brasil para poder, eu sempre faço um trabalho de pesquisa antes de fazer qualquer incursão. E aí uma pessoa aqui de Brasília, a Inês Argrives, que conhece bem o Cinta Larga, ela disse que tinha um trabalho do Franz Kaspar, que é um outro etnólogo que teve em Rondônia nos anos 40 e 50. E eu peguei, fiz a cópia do livro do Kaspar, e levei para a terra indígena. No caso, era uma época muito violenta, então me desaconselharam a ir para o Cinta Larga. Então, com essa proposta da Inês, eu fui no Rio Branco. E quando eu cheguei lá, eu mostrei esse livro, e para mim aconteceu uma coisa muito surpreendente, que uma índia, ela disse que era ela naquela foto. Então você chega no lugar 50 anos depois, e você tem uma pessoa, uma testemunha viva, que se reconhece naquele documento, que foi publicado na Alemanha, também aqui no Brasil. Aquilo eu achei muito curioso. Como eu vivia na Alemanha, eu retornei e procurei a família do etnólogo. Aí eu descobri que ele era suíço, e o filho dele tinha o mesmo nome, por sorte, e eles moravam em Zurique. Então, eu entrei em contato com a viúva, e ela me recebeu, sem nunca ter me visto antes, me recebeu na casa dela, eu fiquei lá durante uma semana para ver esse material. Eu tinha bastante interesse nas fotografias, porque eu gostaria de devolver isso aos indígenas. E ela me falou, olha, mas tem um trabalho de pesquisa muito maior do que o meu marido fez, porque ele só fez sobre os Tupari. E teve o Emil Snetlag, que ele esteve lá nos anos 30, e ele faleceu muito jovem, ele faleceu com 42 anos, e o meu marido, quando ele esteve em Rondônia, que ele voltou, ele ficou muitos anos com esse acervo, porque ajudou nas pesquisas dele, e a viúva dele queria que ele publicasse esse material. Mas ele nunca conseguiu publicar, a viúva dele também morreu, digo, do Snetlag, ela morreu em 82, e também não conseguiu publicar, e esse material ficou com a família. E aí ela falou, olha, você tem uma linguista da Holanda que tem acesso a essa família, você pode entrar em contato com ela, que é a Helene. E eu entrei em contato com ela, e ela me colocou em contato, me passou o contato do filho, do pesquisador, Rottkass Nettlag, e eu morava em Berlim, ele mora em Arken, a cerca de 400 quilômetros de distância, e eu disse que gostaria, me apresentei pelo telefone mesmo, e eu fiquei muito surpresa que ele também me recebeu na casa dele, sem nunca ter me visto antes. E não foi assim para receber, para uma visita, não, foi para dormir mesmo, ficar lá alguns dias. E aí ele não sabia bem, ele tinha o material, ele já tinha lido alguma coisa, mas ele não tinha a noção da extensão, ele sabia que era muita coisa. E a mãe dele, a vida inteira, ela sempre trabalhou para que esse material fosse preservado. Ele esteve no Brasil entre 1933 e 1935, e durante esses quatro anos, até 1939, ele conseguiu fazer algumas publicações, ele escreveu os cadernos de campo dele, que tinham 1.042 páginas, mas aí veio a guerra, e acontece que ele foi convocado para trabalhar na marinha, que ele já tinha servido na Primeira Guerra Mundial, e assim, não tinha começado a guerra, mas num exercício de guerra, ele recebeu um golpe na perna, na batata da perna, e teve um coágulo, e esse coágulo migrou. Eles disseram, não, isso não é nada, você coloca uma bandagem, e está tudo bem. E ele voltou a trabalhar normalmente, esse coágulo migrou para o pulmão dele, e durante duas semanas, ele ficou internado, tendo várias crises, e o que mais me surpreendeu, ele tinha um filho de três anos, eles estavam prestes a entrar numa guerra, e uma das coisas que ele mais pediu para a mulher dele, e ele também pediu para outros colegas do museu, é que publicassem os cadernos de campo dele. Então, não foi um pedido qualquer. E aí ficou isso guardado para a família, eles tiveram muita dificuldade, esse material, ele sobreviveu à guerra, a viúva, ela foi para a Áustria, durante os anos de guerra, em 1942, ela pediu uma licença especial, ela datilografou, que era um manuscrito, então, aos poucos, antes mesmo, quando ele estava em vida, ela já dava datilografando os textos dele. Porque era uma fonte de pesquisa dele, ele consultava para poder escrever os artigos. E ela datilografou tudo isso, mas não conseguiu publicar, e isso ficou tudo misturado, e depois, então, nesse contato que eu tive com a família, eu tentei ver na própria Europa se conseguiria algum projeto de pesquisa, nunca deu certo, e aí ele me falou assim, olha, o que sempre me faltou foi um apoio para eu poder publicar isso. E aí, como eu já tinha ido à Rondônia duas vezes, e eu conheci os índios, e os índios também queriam ter mais informações dos antepassados deles, até pela própria história deles. Então, eu fiquei muito tocada com isso, e aí, desde então, desde 2006, começou essa luta aí para conseguir, eu digo luta porque foi uma luta, ainda está sendo uma luta mesmo para a gente trazer isso aqui para o Brasil e em português. E como é que entra a colaboração do RAIS e o trabalho que Marta fez também, propondo, inclusive, um novo filme, ela faz um filme, o Cidade Presente para Rondônia e o Outro Olhar também, isso é muito interessante. Em 2009, a gente fez um projeto com o antropólogo alemão, Andreas Schlottauer, de levar os índios, alguns representantes indígenas, as terras indígenas Rio Branco e Guaporé, para visitar os museus da Europa, para eles poderem ter a oportunidade de ver essa coleção, não só do Snetlag, mas também do Caspar, e poder resgatar essas informações da cultura material deles, que devido às adversidades, foram perdidas. Eu digo adversidades aqui no Brasil mesmo, culturais. E aí, nessa época, eu já tinha ouvido falar do Rhein, mas aí a gente se encontrou, pessoalmente, nos conhecemos em Leiden. E aí, ele foi voluntariamente, a gente nem tinha convidado, porque eu não conhecia ele. E ele estava lá na Holanda, e ele foi, e ficou com a gente lá esses dias, e desde então, a gente tem tido contato, e não foi assim uma coisa que a gente acertou, ou falou assim, a partir de hoje, não, foi, as coisas foram se desenvolvendo, ele conhecia, ele teve a oportunidade depois de conhecer o manuscrito, e ele, como linguista, sabe das diversas listas de palavras que o documento contém, ele pôde ler o manuscrito antes mesmo da publicação, então, ele já foi uma pessoa convencida, não precisa de convencer, ele só veio, me deu a mão e falou, Gleice, vamos caminhar. E a Marta, eu conheci no Festival de Fotografia em Perpinhon, nos anos 2000, e desde então, a gente sempre tem contato, e nessa época, ela trabalhava mais com fotografia, e depois, ela foi, se enveredando mais para esse caminho aí, do vídeo. E eu sabia, no acervo, o filho dele, ele mandou digitalizar, eu pedi, ele pagou do bolso dele, ele digitalizou o filme do pai dele. E era um filme mudo, e eu não tenho condições, não entendo de vídeo, a minha área mais é fotografia, documentação, mas a Marta, como eu sabia que ela sempre fazia esse tipo de trabalho com povos indígenas, não só com conflitos, aqui no Brasil, ela é muito sensível a essa causa social, e pela experiência de vida dela, eu achei que precisava de alguém que tivesse disponibilidade, disponibilidade, e também que ela trabalhou, fez isso aí sem remuneração alguma, foi pró-bono, de poder fazer isso, porque o Museu Guild se disponibilizou a fazer a sonorização, mas eles não têm uma pessoa especializada nisso, eles têm um técnico, que cuida do acervo, mas, quando eu estive no museu, em 2017, ficou muito claro, para mim, que a gente precisava de uma pessoa com mais experiência cultural mesmo, para poder fazer essa sonorização. E aí eu perguntei a ela, e também aos poucos, ela foi pegar, essa documentação, ela tem uma mágica, que você fala, não, eu vou ajudar um pouquinho, só um pouquinho, aí a pessoa, quando começou a traduzir, ela pediu para ler, então ela ficou tão envolvida, que aí, e aí assim, eu tinha vários vídeos, quando eu morei em Rondônia, morei oito anos em Rondônia, eu fiz vários vídeos dos índios, e aí eu comentei com ela, falei assim, olha, Marta, eu nunca desisto desse trabalho, porque tem uma das coisas que me impactou muito, foi uma entrevista que eu fiz com a Índia Tupari, a dona Paulina, e ela falou das epidemias de gripe e de sarampo, principalmente a de sarampo, e aí ela falou que muita gente morreu, e que as pessoas ficavam, os cadáveres ficavam nos caminhos, e que ninguém enterrava, eu falei, mas dona Paulina, mas nem mesmo enterrar, ela falou assim, não tinha mais vivos para enterrar os mortos, então, quando eu escutei isso, assim, e eu comentei isso com a Marta, e ela falou assim, mas eu quero ver esse vídeo, e aí a ideia era de misturar o filme do Snet Lag com esses vídeos, mas aí, por fim, para a publicação do livro, ela chegou à conclusão de que seria só o filme do Snet Lag mesmo, mas como tem todo esse outro material de vídeo, e de algumas pessoas que já até faleceram, e pelo próprio envolvimento dela, ela decidiu aí que a gente tem que fazer um outro filme sobre isso. Marta, o filme, o filme te procurou, o filme te achou. É, ele me achou esse vídeo, e a Gleice também, muito, muito, muito esperta, porque ela vai, foi me dando o caderno de campo do Snet Lag, depois não sei o quê, aí eu falei, ah, não, isso não é possível, é um material desse, não é possível, tem que fazer alguma coisa com isso, que é muito impressionante, que inclusive, a mesma, a construção do, desse pró-bônus para o livro, era uma, mesmo para mim, era uma questão importante, porque os indígenas têm uma cultura mais oral, que realmente de leitura acadêmica, o mesmo, e eu mesmo que li o jornal do Snet Lag, é verdade que é muito denso, muito longo e muito, muito envolvente, mas é, tem que se consacrar um bom tempo para ler esse, esse material, e, então, o filme é uma maneira também de, de, de simplificar, ou mesmo de ter um acesso mais aberto e mais, abrangente, para ter uma ideia já visual do trabalho, é um filme que faz eco ao livro dos Snet Lagos. O Cine Amazônia se sente muito honrado, Marta, no sentido dessa contribuição que você está dando para o cinema da Amazônia, a gente tem feito um trabalho de resgate de produções dessa região, inclusive com imagens do Roquete Pinto, com imagens do próprio Rondon, e, à medida que o tempo vai passando, os arquivos vão aparecendo e vão surgindo, é muito bom, parece que as coisas têm uma força como essa obra do Snet Lagos. Raim, eu queria que você dissesse do seu envolvimento e de, do seu envolvimento nesse trabalho e da sua paixão também de ter, de estar contribuindo nesse processo todo. Por favor. Então, como eu falei já, eu sou linguista, eu estudo línguas indígenas e eu estou procurando, vamos dizer, ajudar na salvação, no salvamento, tem que dizer, de línguas que estão à beira da extinção. Rondônia é uma região especialmente rica em línguas, é uma das regiões mais ricas em termos de diversidade linguística. Só tem mais de 25 línguas, agora a maioria dessas línguas tem menos de 50 falantes, né? E uns dez línguas de Rondônia tem menos de dez falantes. Então, situação dramática. e quase nada foi documentado dessas línguas quando eu comecei. E depois disso, a gente vai para a aldeia, a gente estuda a língua, a gente mora lá, trabalha com os falantes, faz gravações, documenta as histórias pessoais deles, a história do povo, porque quase nada estava escrito, né? Tinha aquele volume fantástico do Franz Caspar, mas e também tinha aquele velho livro do Snedlager, de 1937, mas material muito limitado ainda. Então, a gente sempre está na procura da documentação antiga para tentar reconstruir ou para tentar entender a história desses povos que falam línguas tão diversas, né? E também para tentar devolver materiais que estão nos arquivos, nas bibliotecas acadêmicas e o povo lá não tem acesso. Então, por isso, eu estava também interessado no material do Snedlager. E foi, de fato, a esposa do meu professor, quando eu estava estudando uma das línguas, língua Quasar, o professor se chama Willem Adler e a esposa dele é Helena Braino. E a Helena me colocou em contato com o filho do Snedlager em 2000, quando estávamos num congresso em Varsóvia. e ele deu uma palestra com o filho do Snedlager, Rodger, começou em latim, porque ele é jurista, e contou sobre a história do seu pai. Ele já era aposentado, né? E não tinha mais obrigações do trabalho formal dele, e então ele estava interessado, estava de fato ansioso para continuar o trabalho com o material do pai dele, né? a gente não podia muito ajudar ele, porque o material é tão vasto e a gente tem muitas outras tarefas a fazer nas universidades, não tinha só por meio de um projeto e uma pessoa externa podia realizar um trabalho maior, especialmente com respeito aos materiais audiovisuais e o manuscrito, né? Porque esse livro aqui é uma versão popular dos cadernos de campo, né? somente 170 páginas e foi um extrato muito bem escrito, muito informativo, mas foi a única coisa que a gente sabia daquela época, além de um ou dois artigos importantes, daquela época dessa região, né? agora sabendo que tinha esse manuscrito vasto diários do campo, era uma coisa incrível, né? Fascinante, mas a gente tinha tanta coisa a fazer que não podia se envolver, aí felizmente a Gleice se envolveu e eu eu trabalhei com várias línguas, né? Eu trabalhei com as línguas do rio Pimenta Bueno, línguas Coaza, Aicanã, rio Corumbiara, Canoe, mas o Emilheim Stetlag não andou nessa região, ele andou mais no rio Branco, rio Cautário, também do lado boliviano e a partir de 2001 eu comecei um projeto com a língua Aricapu, tinha só dois falantes sobrando, então era coisa urgente e uma falante morava na terra indígena Guacoré e um outro falante na terra indígena Rio Branco mesmo, né? Dois últimos falantes separados por 300, 400 quilômetros é uma língua quase desaparecida e não mais usada então eu visitei essas regiões e trabalhei no total fiquei lá um ano dividido em vários períodos e eu conheci muitas pessoas nessa região, muitas pessoas indígenas e trabalhei durante uns quatro, cinco anos lá e quando em 2009 aquele expedição tem que dizer expedição que é organizado por Gleisi e Andréa Schottauer quando eles vieram para a Europa para visitar os museus eles também visitaram o Museu de Etnografia em Leiden e nessa época eu estava na Holanda e eu fui junto eu não fui junto todos os lugares mas eu visitei eles em Leiden vi o pessoal várias vezes e eram as pessoas que eu já conheci das terras indígenas em Rondônia eram meus amigos lá e de repente eu vi eles de novo na Holanda é tão é tão especial poder receber as pessoas de longe da Amazônia na sua própria terra que era Holanda sou holandês era uma experiência incrível e muito muito lindo aí a partir disso e em base do trabalho da Glace eu tive que me envolver não tinha como não se envolver então essa é mais ou menos minha história do envolvimento com o material do Snedlager e estou esquecendo várias coisas interessantes mas depois podemos falar mais talvez um pouco muito bem o Gleice tente trazer pra gente um pouquinho da família do Snedlager acho que é importante também falar desse primeiro momento do Snedlager quando ele esteve no Brasil esteve no Nordeste a contribuição que ele deixou é pra como ornitólogo também nessa expedição os povos ali do Maranhão Ceará Piauí e depois ele volta depois dez anos depois eu queria que você falasse sobre esse Snedlager antes dessa Amazônia por favor o Snedlager ele chama Emil Heinrich Snedlager e ele tem tinha uma tia que chamava Emília Snedlager então até estou falando isso aqui pra poder não confundir as duas pessoas tanto que quando ele assinava os artigos dele ele colocava Heinrich Snedlager ele desde criança ele ouviu falar do Brasil ele disse mesmo escreveu que era o sonho o país dos sonhos juvenis a tia dele foi uma mulher à frente do tempo dela ela foi veio pro Brasil em 1904 pra trabalhar no Museu Guild por isso também essa questão de publicar o livro pelo Museu Guild porque tem uma história aí muito antiga com essa família e eles eram de uma família de acadêmicos sempre todos muito interessados na ciência e ele de criança ouvia você imagina em 1915 quer dizer antes da guerra até ele vinha uma tia que vinha de um país distante naquele tempo as únicas narrativas que existiam da Amazônia lá pra Europa era de Humboldt quer dizer que daquele mundo fantástico e ele tinha a tia Mila dele como eles chamavam a Emilia Snedlager a tia Mila vinha e contava aquelas histórias que ela teve na Amazônia então aquilo cresceu dentro dele e ele falou assim eu quero ser pesquisador só que aí veio a guerra em 1900 entre 14 e 18 na Europa então eles estavam num período de muita recessão e apesar disso ele tinha muito contato com a tia dele através de cartas ela escrevia uma carta e essa carta ia de eram quatro irmãos então eles eles leiam essa carta não tinha televisão o rádio ainda também eu não sei nem se existia na época mas com certeza as cartas da tia Mila eram alguma coisa muito especial porque elas eram lidas realmente de família e eles também escreviam para ela e ela disse a ele que se ele falou que queria estudar ela falou olha você estuda botânica porque isso aí vai ajudar a você entender como é que funcionam os ecossistemas então ele estudou e falou olha quando você vier aqui para o Brasil eu vou te ensinar como é que funciona como é que são fazer pesquisa em ornitologia e de fato em 1923 ele veio para o Brasil encontrou com a tia dele no Museu Guild ela não trabalhava mais no Museu Guild ela trabalhava já no Museu Nacional e eles viajaram juntos durante nove meses eles viajaram pelo Maranhão e fizeram pesquisas ornitológicas e nessa época ele fez uma coleção de cerca de duas mil peles de aves que na época eles coletavam o pássaro e tirava ficava só a pele para poder ver as características para poder conservar e isso só foi possível porque a tia dele conseguiu que ele fizesse um trabalho de pesquisa para o Museu Guild nos Estados Unidos e tem uma monografia sobre essa coleção e nessas pesquisas que eu fiz para poder escrever a biografia dele pesquisadores aqui do Brasil mesmo dizem que é uma das expedições ornitológicas mais importantes do Nordeste e depois disso ele teve essa experiência de fazer essa pesquisa e quando ele volta só que nessa época quando ele fez o trabalho dele como ornitólogo ele teve muitos contatos com índios no Nordeste Cran o Hein pode até me ajudar mais a falar os grupos porque é um pouco complicado porque tem grupos e subgrupos mas eu sei que ele também teve contato com os Apinagé com os Canella e aí ele voltou para a Alemanha e quando ele voltou ele falava da experiência ele era um bom contador de histórias pelo menos as coisas que ele escreve até mesmo dessas expedições que ele fez para o Nordeste é muito pitoresco eu até traduzi algumas coisas e coloquei para poder a pessoa também querer conhecer essa expedição do Nordeste e aí ele quando ele falava essas histórias e aí o Museu Etnológico de Berlim ele fez uma palestra e aí eles convidaram ele para trabalhar não no campo da ornitologia mas no campo da etnologia isso foi por volta acho que de 1927 foi um ano depois que ele retornou e aí desde então ele muito estudioso passou a se dedicar à etnologia e a Emília Snetlag também ela era ornitóloga mas ela também fez contribuições para a etnologia com lista de palavras então isso aí com certeza eles tinham uma formação muito completa então com certeza isso contribuiu para ele ter essa firmeza de poder falar assim não eu vou mudar agora de profissão então quer dizer que ele era botânico ele fez estudo sobre a Embaúba a Cecrópia que é o nome científico fez também esses estudos ornitológicos e depois fez ele conseguiu pelo museu de 1934 a 1935 essa expedição ele queria ter ficado mais tempo mas o museu não permitiu que ele ficasse na época havia logo quando ele estava embarcando ele já estava no navio e ele soube que teve um decreto que não permitia as pesquisas no Brasil né e aí ele muito apreensivo já estava no navio mesmo então ele teve que se reinventar ali do navio mesmo antes de chegar no Brasil e aí quando ele chegou em Belém né ele foi direto para Belém ele ficou conjecturando o que que ia fazer né então no navio ele conheceu uma pessoa da família Soares né que ficava na Bolívia que tinha lá de Carruela Esperança né e aí ele falou assim não eu posso te ajudar você ir para Bolívia porque na Bolívia não havia esse decreto né então você fica lá eu sei que tem os índios Moré que são índios muito perigosos né então o senhor pode tentar fazer o contato não sei também tem aí ele já falou de uma outra um outro personagem que era o senhor Comarec né que era um austríaco que vivia na Bolívia e tinha uma fazenda que ele até nos cadernos de canto que ele cita como o campamento Comarec né e aí ele fez assim enquanto isso ele fez toda a tramitação tanto que existe no Brasil toda a documentação da autorização de viagem dele né e também já na época ele teve uma dificuldade de que apesar dele ter tido meses depois a permissão de trabalhar no Vale do Guaporé né ele aí ele a princípio nem ia para o Vale do Guaporé ele estava acho que ele ia para para uma outra parte da Amazônia né então isso também foi um pouco acidental mas que ele achou interessante porque era um lugar que não tinha pesquisa né e aí depois disso ele falou assim olha vai coletar fazer as coleções no Brasil mas você depois ainda vai precisar de uma outra autorização talvez você tenha que deixar esses objetos aqui no Brasil né não há certeza então ele sempre coletou dois objetos porque para o caso dele ser obrigado a deixar os objetos ele deixou uma coleção no Brasil e levou outra para a Alemanha já as da Bolívia não ele só foi levou só os objetos para a Bolívia e infelizmente né eu não nunca visitei o Museu Nacional assim os arquivos não pesquisei lá né mas se tinha sim a gente tem os documentos de que esses objetos ficaram no Museu Nacional e eu não sei se eles foram perdidos no incêndio ou se eles estão em algum outro local né mas de fato os objetos que nós tivemos acesso com os índios foram esses que foram para a Europa que também tiveram um 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 problema com a Segunda Guerra Mundial eles tiveram que sair de Berlim né e eles foram levados para uma outra parte da Alemanha foram para 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 Minas né assim eu digo para proteção embaixo da terra mesmo e esse local ficou na zona de ocupação da Inglaterra né depois do final da guerra ele foi levado para um um outro local que era um castelo que chamava Tseller né e depois disso eles foram por via aérea foram repatriados para para Berlim Ocidental e uma coisa que eu ainda não citei aqui que foi uma coisa que o acervo dele é multimídia né muito à frente do tempo dele ele fez gravações sonoras né e uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi foi em 2009 quando nós estivemos em Berlim que os índios do Guaporé entre eles o seu Anís o Aruá e o saudoso Anderê Makurap que são cantores eles escutaram as músicas e assim essas gravações antigas eles foram feitos com cilindros de cera que era uma tecnologia que tinha a época e aí ele era um cilindro né e como o nome já diz de cera então passava uma agulha a pessoa tinha que cantar no tipo como se fosse um gramofone né então ela cantava ali bem perto do aparelho e ele só podia mostrar essa gravação para a pessoa uma vez né e aquilo foi uma coisa sensacional para os índios eles se escutavam e eles achavam que tinha um índio lá dentro daquele aparelho né e para ele era muito difícil que ele só podia reproduzir aquilo uma vez e ele não tinha muita experiência com o aparelho ele recebeu quando ele já estava em viagem enviaram para ele da Alemanha né e essas gravações com a guerra os cilindros de cera do arquivo fonográfico de Berlim eles ficaram em Berlim e os russos quando teve o final da guerra eles levaram esse acervo para São Petersburgo né e aí nos anos 60 que eles retornaram mas ficaram na Alemanha Oriental e depois somente com a unificação é que esses cilindros esses cilindros de cera voltaram para Berlim que que diga-se de passagem com relação à tecnologia eles já não eram mais de cera porque isso esse material ele quebra ele é muito frágil ele mofa eles levaram eles tinham que quando chegavam na Alemanha eles faziam o que eles chamam de galvanos né que era uma forma de metal né para poder reproduzir essa gravação infinitamente e isso morfava estragava arranhava né então essas gravações a qualidade delas também devido a toda essa saga né ela não é muito boa então nós assim agora no livro tem o pencard que essas gravações foram disponibilizadas pelo arquivo fotofonográfico de Berlim né a gente escuta mas não entende muito bem mas eles quando eles cantaram eles escutaram essa música eles conversaram entre eles e prontamente eles eles cantaram a música novamente né e depois o seu Anísio quando ele voltou para casa ele regravou várias inclusive com com flauta né então cada vez que a gente tem contato com com os indígenas e que eles reconhecem tem contato com esse material que é muito vasto é sempre uma alegria né porque ele é um material que é de 1934 mas ele está vivo né aí o Heinz estava até mostrando aí o pencard aí que a gente espera chegar a muitos indígenas para eles poderem ver o filme da Marta escutar essas músicas e poderem também ler o livro né ver as fotos o Heinz diga da importância do registro dessa memória sonora por gentileza e ele provocar o milagre de levar o som ter a possibilidade é um presente parece que ele veio para presentear essas pessoas inclusive a gente também eu queria que você falasse um pouquinho do da importância do desses arquivos desses arquivos sonoros a importância é é muito grande né dessa região sul de Rondônia Vale do Guaporé foi colonizado no final do século 19 pelos seringueiros eles logo levaram doenças para a região doenças contagiosas os muitos povos da região eram os primeiros contatos com o mundo ocidental então logo se perdeu muito antes de alguém podia documentar qualquer coisa um dos primeiros a visitar essa região com intenção científica com mente acadêmica foi o Erland Mordenschild o barão sueco que visitou a região do Corumbiara e também pela maior parte ele estava em Bolívia no Gran Chaco mas ele deu um pulo no Brasil para o rio Corumbiara e ele encontrou também o inglês o Percy Fawcett e Fawcett estava no rio branco subiu no rio colorado e no rio branco ele era numa expedição de reconhecimento das fronteiras né ela era para Bolívia que ele estava trabalhando mas ele visitou a região e ambos Nordenschild e Fawcett documentaram uma lista de palavras de uns cem cem palavras e teve algumas fotos dos povos algumas observações etnográficas mas era isso depois de 1914 parou toda toda a informação que a gente teve sobre a região do Guaporé até Snedlag foi lá em 1933 34 espacialmente e não tinha não tinha filme não tinha algum material audiovisual da região e era muito difícil também levar os equipamentos para lá né hoje em dia a gente anda com uma filmadora vamos dizer desse tamanho né e uma gravadora de som desse tamanho e é isso e não precisa não precisa mais de discos fitas eu trabalhei com fitas ainda né com fita cassete não preciso mais isso tudo tudo cabe numa mochila e você pode documentar qualquer coisa e horas e horas e semanas de gravações de áudio e de vídeo agora no tempo de Snedlag era aqueles centenas de quilos de placas de vidro para tirar fotos caixas de rolas de cera aparelhos e para criar uma documentação muito muito precária relativamente precária comparado com hoje mas as gravações daquela tempo e jurandir você deve saber muito bem sobre o valor das antigas material filmado né ele até filmou e o material é único né depois do Snedlag a região mudou tanto Caspar conseguiu acrescentar mais documentação sobre a vida vamos dizer tradicional dos povos da região mas realmente mudou-se muito perdeu-se muito que não foi documentado então aqueles pedaços de som de áudio de filmagem fotos daquele tempo tem um valor muito grande valor científico e também tem um valor muito grande para os próprios povos povos eu não sei se vocês estão ouvindo ainda eu parece que não tá bem tá bom tá ouvindo sim tá ok minha imagem é congelada um pouco mas então o material tem um valor científico muito grande e para os próprios povos também ainda tem pessoas na região do Rio Branco na região do Rio Catário que nasceram na Maloca né que lembra como que era antigamente e os nomes que Snedlager escreveu no livro dele são ainda lembrados né pelos povos e então o material desses tem um valor emocional e cultural especialmente nas tentativas de revitalização ou de recuperação de conhecimento antigo esses materiais tem um papel muito importante e então nós como acadêmicos podemos ajudar em recuperar esse material e devolver o que Clayson fez e com as rolas ou com as gravações né tocando para os os povos de novo essas gravações de Snedlager e gravar os anciões tocando e cantando esses materiais de novo é fantástico eu queria acrescentar aqui para 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 sonorizar o filme justamente é como temos tão poucas coisas está me escutando sim está que está que tem tanta dificuldade inclusive não temos imagens não temos nada dessa época assim muito catalogado arquivado isso é quase um trezo uma coisa assim fantástica de recuperar esse material do Snedlager mas mesmo assim para poder sonorizar a a a Gleice fez um trabalho muito interessante de de ela mesmo um trabalhinho de formiga lá de de fazer algumas gravações tem algumas gravações musicais que foram feitas por um outro colega um colega linguista que trabalhou com Moré mas enfim até para para botar o som nesse filme tinha que se encontrar as músicas os instrumentos o som e tal isso mostra na verdade a dificuldade do arquivo e da memória desse dessa região né e a gente eu mesma quando vi as imagens que foram as imagens fotográficas mas sobretudo as dos filmes uma coisa que para mim é até fora da questão científica é a questão mesmo cultural e histórica simplesmente que a gente ignora tanto tanto a a a presença indígena dessa região e a diversidade cultural que havia que que esse tipo de filme ou essas imagens recuperadas mostram que realmente houve uma história e que que é tão ignorada e tão que a gente só vê a população indígena hoje em dia em territórios indígenas que foram que estão numa situação de mistura mesmo ética e com uma perda cultural com o tempo e quando a gente vê esse filme a gente diz mas como era possível que aqui era tanta tanta cultura tantos povos e que não não tem nada a gente nenhuma memória sobre essa sobre esse tempo então é muito muito interessante e o som por isso que foi muito difícil de de sonorizar um pouco as cenas e as músicas porque realmente não dava pra recuperar do o som original do Snet Laga que é muito tá muito precário né as gravações do ser mas é muito interessante o trabalho de formiga de todo mundo todo mundo aí colaborou o museu a Gleice outros linguistas foi interessante é isso realmente só foi possível assim porque muita gente colaborou e vou deixar aqui muito claro que isso não foi um projeto de pesquisa eu pedi muitas vezes assim expliquei isso muitas vezes até o Rain me ajudou no Museu do Índio e eles nunca quiseram nos apoiar a FUNAI também nunca quis nos apoiar eu já eu tentei logo quando eu cheguei eu tentei também ver se conseguiria fazer um doutorado alguma coisa sobre isso nunca me chamaram nem pra entrevista né então só nos restou mesmo assim como a gente tinha consciência da riqueza e que até hoje nós temos dificuldade de explicar isso para as pessoas eu acho que só agora que o livro está sendo publicado e que nós ainda temos dificuldade desse livro chegar as mãos dos indígenas porque a gente tem um recurso que é um recurso de uma emenda parlamentar e que só que ele tem que ser administrado por algum órgão público e no caso foi a Prefeitura de Alta Floresta do Oeste eles até hoje a gente tem um recurso o recurso está para ser devolvido e eles não aplicam que é para poder fazer esses pencards e também para levar o Museu Guild imprimiu 400 exemplares que não era nem de obrigação deles eles tinham obrigação somente de fazer o layout era uma contrapartida mas que eles imprimiram tem 400 exemplares desse livro em Belém 200 devem ir para Rondônia para um dos professores indígenas para as instituições de pesquisa e falta a Prefeitura pagar somente o pencard e transportar esse livro e distribuir e isso a gente está com relógio nós estamos em ano eleitoral que eles não vão poder aplicar esse recurso depois de junho e assim eu estou falando isso aqui não no sentido de reclamar mas de que isso me aflige porque eu quero todo esse trabalho que nós todos fizemos é porque a gente quer que chega na mão dos descendentes dos indígenas e a gente sabe que aqui no Brasil quem trabalha com essa questão indígena é que é sempre assim essa dificuldade mas o que eu quero deixar bem claro que não falta o recurso falta a vontade não nossa mas de quem pode nos ajudar é importantíssimo Gleice você tocar nesse assunto porque Rondônia é um estado que descumpre como estado muita coisa então você está o seu reclame é um reclame que precisa ser difundido por uma questão de responsabilidade não é a primeira vez que prefeituras e o próprio estado de Rondônia não ligam para essa questão a Gleice conseguiu dinheiro gente ela conseguiu dinheiro conseguiu viabilizar a emenda e agora simplesmente a burocracia e a má vontade também a gente sabe disso é um estado que gosta muito de apagar memórias exatamente muita consciência desse processo do apagamento parece que às vezes é até intencional e aí eu queria inclusive que Marta pudesse agora de repente fazer uma apontar um diálogo no sentido de que você vai construir um filme também com novos fragmentos vai fazer um trabalho de arqueologia porque tem um filme que está em construção tem um livro que está nascendo e tem um filme que já existe mas outro filme eu acho que que vai existir o que que te motivou Marta a continuar e aí vai ser um trabalho de arqueologia são muitos formatos como é que você vai meter a mão na cubuca bom isso é um esse esse pequeno curta na verdade é um formato médio digamos que ele já foi bem trabalhoso e deu uma ideia deu uma ideia da dificuldade mesmo de tratar a questão de memória indígena no Brasil porque é realmente não temos não temos essa cultura e que justamente eu acho que temos a cultura de apagar memória não temos a cultura de acumular memória então é tudo muito difícil mas mas essa essa questão motiva motiva não só me motiva como motivou muito outros outros realizadores de de tentar justamente materializar essa memória que está que está indo embora porque o tempo passa os descendentes vão vão morrendo vai ficando cada vez mais frágil né esse segmento e é há uma urgência de poder ainda recuperar e amarrar esse essas histórias para poder escrever reescrever a história nossa própria história brasileira mesmo que é que tem uma que tem uma lacuna enorme sobre a questão da memória histórica desse país e então esse foi o primeiro digamos o primeiro passo e sobretudo esse formato desse filme é para acompanhar é um eco do do material do jornal de campo do Snet Lagia do trabalho do Snet Lagia especificamente agora me pareceu urgente justamente se questionar a sua questão da memória e ver com os descendentes os sobreviventes para ver que memória que resta confrontando com essa memória do Snet Lagia que ela que vai ser oferecida nós vamos fazer uma viagem uma segunda expedição do Snet Lagia em julho praticamente de julho e e essa vai ser a ocasião de fazer esse encontro da memória do 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 livro do desse filme das imagens o encontro dessa memória em loco com os 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 descendentes dessa dessa história e a partir daí a gente vai eu vou trabalhar com essa questão também desse trajeto dessa memória para tentar reescrever essa pelo menos essa essa parte do do Guaporé para a gente tentar reescrever essa essa memória local porque tudo está tão sendo apagado 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 como a floresta como a como o território né então não fica mais nada é a gente vai vai se perdendo e depois não tem como inclusive vai ser um desafio muito grande de de costurar porque muitos lugares hoje que esnetlag teve que hoje em dia são são fazendas são cidades são enfim não 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 resta muita coisa né e e o pouco que tem é em território e os territórios a gente vê que está todo mundo misturado né então que vai se perdendo como Hans dizia pouquíssimas palavras existem falantes de algumas línguas tudo está indo embora né então temos que resgatar isso mas resgatar levando ao questionamento o que que a importância da memória para a nossa concepção mesmo do respeito do outro porque falta esse respeito do outro aí no Brasil que a gente ignora a população indígena e mesmo põe ela num plano assim quase que fique aí nas reservas e por políticas públicas que querem até desfazer dessas desses territórios né então é é muito eu vou fazer um trabalho digamos de campo agora nessa viagem já estou já tenho já estou impregnada com o trabalho do Snet do Águia e a partir daí a gente vai caminhando para para ser construção de um filme mas um filme mais digamos assim público mas para uma uma de sensibilização mais ampla né que é para não os indígenas é quase um filme para os não indígenas porque é para mostrar a riqueza e a tudo que a gente tem feito aí nesse no Brasil em relação aos povos indígenas né essa ignorância que temos que temos mesmo na na questão da educação da nossa formação a história mesmo amazônica ela o grande ausente da história amazônica são os povos indígenas e é interessante a Marcia falando dessa riqueza cultural né em 2010 quando eu fiz o trabalho de campo que foi 2009 nós fomos à Europa e aí quando foi em 2010 eu consegui o Altair Algaia né dos índios isolados eles tinham o pessoal dos índios isolados tinha muito interesse nesse livro e sempre eles nos apoiavam muito né apesar da gente não ter conseguido esse apoio da FUNAI mas deixar aqui bem claro que o pessoal dos índios isolados das diferentes étnico ambientais eles tinham interesse nesse livro e aí o Altair falou assim não Gleice eu posso te auxiliar fazendo uma viagem com você para você levar essa música para os índios né e aí no nesse trabalho de campo tem duas coisas que eu achei que bem interessantes assim do pouco contato que eu pude ter com relação à extensão do material um é de que o seu Anísio Aruá ele falou assim mas o que que tem sobre os meus parentes dentro desses desses livros aí aí eu depois fiz um na época não estava traduzido aí eu fiz uma tradução rápida assim né e uma coisa que eu não esperava é que ele achou muito bom que tinha os nomes né eles como sofrem da etnia deles depois de todas as pandemias que eles sofreram restaram cinco descendentes e esses cinco foram os responsáveis digamos assim por perpetuar o que existe hoje da cultura Aruá e aí ele começou a colocar o nome dos netos dele porque dos netos né o nome indígena que eles colocam o nome não índio e o nome indígena né e isso eu achei muito marcante né e a outra coisa que depois escutando eu só pude fazer a decupagem desse material esses vídeos que eu gravei essa essa consulta que eu fiz só dez anos depois até eu mesma me surpreendi né foi foi em 2010 e aí eu só ia fazendo isso aos poucos né vou deixar aqui até claro até no metrô eu indo pro trabalho eu pegava o tablet e ia comparando lá assim que tinha que fazer a revisão fez uma pré-tradução e eu tinha que fazer sistematizar o material então eu trabalho oito horas por dia normalmente isso aí é um trabalho da minha vida paralela digamos assim aí eu ficava apertadinha lá no metrô assim né e aí eu fazia essa revisão mas todo dia era uma hora porque era 30 minutos de ida e 30 minutos de volta né e aí eu colocava também o fone de ouvido escutando pra poder fazer decupagem tudo eu fazia assim muita coisa no metrô né e aí eu tinha uma palavra que o senhor Anísio falou assim pena né aí eu falei senhor Anísio era uma modalidade de música que apareceu né que ele falou e assim você na realidade seu trabalho de campo você tem que ir várias vezes no lugar cada vez você vai entendendo mais esse material eu só pude ir uma vez né e aí da outra vez o Hein foi né e eu perguntei Hein pergunta pro senhor Anísio o que é penran né entre as centenas de perguntas que eu fiz coitado do Hein e aí ele foi lá e ele disse que penran era uma modalidade um estilo de música que é quase como orquestra que cada um são vários vários tipos de flauta e você tem um maestro e o Snetlag fala mesmo desse maestro e aí ele dá o tom e cada um toca o o o o trompete né o instrumento musical a flauta de acordo com o tom que é dado pra pelo maestro agora vocês imaginam a gente ouve falar isso só da Europa né agora você vai lá na Amazônia você pega tem aquela pessoa que ela pega aquela a taboca lá corta e de acordo com a forma com que ele afina porque eles afinavam tinha os mestres pra afinar esse instrumento eles faziam uma orquestra de flautas gente isso é uma coisa fantástica e que a gente nem soube que existia isso aí é uma das pequenas coisas que a gente podia ter aproveitado muito mais assim pra enriquecer a nossa cultura brasileira né o Raiz o que você tem pra dizer quando alguém diz que os índios não tem ritmo não tem música porque o filme o registro do Snetlag é cheio de diversidade cheio de máscaras muito impressionantes e muita música muita música queria que você falasse sobre a música desses territórios por favor bom eu não sou musicólogo etnomusicólogo mas eu observei coisas durante minha pesquisa com respeito à música as tradições musicais dos povos indígenas em geral eu suponho qualquer parte do mundo são muito ricos e cada um tem seu inventou seu próprio sua própria música e a música tem às vezes papéis muito diferentes do que que a gente aqui no mundo ocidental conhece mais ou menos as músicas dos povos indígenas do Vale do Guaporé o Snetlag próprio escreveu um artigo extenso sobre as tradições musicais especialmente os aspectos materiais flautas buzinas clarinetas e ele comparava entre os os povos quais eram os nomes dessas coisas e as tradições mas entre os diferentes povos os estilos as músicas são muito diferentes os instrumentos são quase os mesmos mas os estilos são muito diferentes e eu trabalhei especialmente com a música do povo Aicanã do rio Pimenta Bueno e lá tem um tem estilos de flauta que representam fala são tradições musicais de iniciação de rapaz coisa que não mais tem hoje em dia e a música que é tocada relaciona a mitologia do povo e até que a música representa e fala das flautas e não é que essas músicas são cantadas não as flautas que estão cantando cantando palavras poucas pessoas conhecem essas palavras né as pessoas geralmente conhecem só as melodias mas tem palavras por trás disso que não são cantados e são quase segredos mas para quem ele conhece não é segredo então em 2020 durante a época começo da época da época da né da pandemia faleceu o último tocador de flautas dos aicanã né de flautas que cantam e essa pessoa era também um dos últimos que ainda conhecia quais eram as palavras atrás das flautas ele sabia cantar as músicas também com palavras usando palavras eu gravei isso quando eu podia mas era uma tradição quase desaparecida agora não tem mais não tem mais ninguém aprendeu tocar essas flautas geralmente os jovens gerações não aprendem essas músicas a pressão de fora é tão grande né o sertanejo o forró essa está dominando e com equipamentos de som muito alto né as músicas tradicionais são também tão diferentes outros sistemas eu não sou musicólogo eu já falei isso mas os padrões as melodias a repetição de uma maneira tão diferente da música ocidental que é a orelha a orelha ocidental não reconhece às vezes música quando estão tocando né não interpretam isso como música não entende mas se suas orelhas abrem para essas tradições é música muito encantadora e a importância é muito grande dessas músicas especialmente para a cultura dos povos indígenas e estamos tão felizes que esses materiais do Snedlager foram resgatados antes dos últimos tocadores e anciões irem embora né é uma uma tesoura é um tesouro desculpa eu faço esses erros de gênero como falante não nativo português é um tesouro muito grande e tomando um pouco outra vereda eu sou linguista né e eu me preocupo com as línguas que estão na beira da extinção muitas vezes os não indígenas perguntam qual é a utilidade de estudar uma língua com 25 falantes necessidade de duas falantes por que estudar por que gravar isso já não tem mais função agora os próprios povos indígenas mesmo sendo não falantes das línguas indígenas mais nunca fazeram nunca fizeram esse tipo de pergunta sempre dizeram é muito importante seu trabalho e a questão de documentação de cultura de língua indígena é para os índios não é é questão os povos indígenas uma das primeiras demandas para os acadêmicos é documentação documentação uma das grandes demandas e a recuperação desse material antigo o valor é incrível né essas gravações sonoras elas são reconhecidas pela Unesco como patrimônio da memória mundial né então quer dizer que é um reconhecimento não só aqui do Brasil mas assim um reconhecimento internacional de que elas têm um valor sim claro 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 mas é verdade que temos que conseguir acoplar essa questão das músicas a questão da imagem a questão também da escrita porque é verdade que são são pedacinhos são coisas que estão um pouco perdidas assim né que a gente o ideal seria conseguir fazer a possibilidade de sempre poder juntar porque é verdade que as pessoas não veem muito interesse quando escutam uma música que não tem uma orelha orelha para a música ou que ou que vê uma imagem mas não sabe o que representa essa imagem na verdade aí fica aquela coisa meia genérica é índio é índio daquela época ou aquela coisa daquela época é a imagem velha daquela época e tal e quando a gente consegue e isso que é a dimensão do trabalho dos Netlag é muito importante é que a gente consegue humanizar essas pessoas se tornam vivas memória viva e pessoas identificáveis porque mesmo você lembra a Gleice que quando eu comecei a ler o jornal o diário do Netlag quando eu vi que o fulano era aquele da foto isso muda tudo muda tudo e ele morreu mais tarde quando você ele morreu é uma questão mesmo de humanizar e é por isso que eu acho que é importante unificar um pouco a imagem o som e a história dessa cidade em geral para a gente poder encarnar e dar uma vida à memória isso é muito importante falando um pouco do conteúdo do livro para as pessoas que nos ouviram até agora é assim esse livro ele tem dois volumes até coloquei aqui para vocês verem aqui a edição alemã e aqui a edição brasileira na edição alemã foi só os cadernos de campo e também tem alguns glossários que eram fichários do próprio pesquisador que o filho dele digitalizou e só que eles tem várias publicações mas assim como na Alemanha as pessoas falam alemão não era preciso você republicar isso porque ele teve algumas publicações em vida entre elas uma sobre os instrumentos musicais do Vale do Guaporé imagina em 1939 foi publicado na Alemanha um estudo bem detalhado sobre os instrumentos musicais indígenas do Vale do Guaporé que a gente nunca teve acesso então eu percebi que não não adiantava só a gente ter os cadernos de campo mas eu queria possibilitar ao público brasileiro que também tivesse acesso às publicações dele então o que nós fizemos ficou como esse material esse livro ele tem 1632 páginas e o conteúdo do volume 1 são os cadernos de campo eu também escrevi uma biografia dele porque como ele morreu aos 42 anos ele assim é desconhecido aqui no Brasil e na Europa também porque depois quando ele morreu foi em 1939 veio a guerra e as preocupações foram outras então eu fiz questão de escrever isso colocar também essa trajetória do acervo como isso chegou aos nossos dias e no volume 2 são esses glossários que tem nomes de lugares nomes da cultura material que isso aí ele mesmo sistematizou em vida então isso talvez tenha uma lógica que não seja muito a nossa mas assim a gente só colocou como estava no original e aí colocou o filho dele na edição em alemão colocou nas notas de rodapé é certo de Atikui porque ele anotou nos cadernos de campo dele o que ele tinha vivenciado mas depois quando ele foi escrever esse livro mais popular ele lembrava de coisas que ele não anotou então isso ele colocou essas situações elas são complementares então para facilitar a leitura a consulta o que eu fiz foi tirar isso das notas de rodapé e coloquei como só Atikui então a pessoa pode estar no volume 1 tem um símbolozinho lá que a pessoa vê e se ela quiser ela vai lá e consulta o Atikui até hoje não foi traduzido ainda está em alemão a gente espera que com essa publicação possa ter interesse Atikui então as pessoas são alguns trechos que o próprio Rottke que é o filho dele que ele escolheu isso e colocou e aí também tem os artigos que ele fez alguns sobre os Pauzerna também os Guaiuru que ele publicou e também isso aí foi um trabalho meio arqueológico foi um dos capítulos mais difíceis que foi sobre essas gravações então eu não sou etnomusicóloga não entendo nada disso mas o que eu fiz eu peguei os arquivos que existiam no museu no Museu Etnográfico de Berlim na realidade no arquivo fonográfico que faz parte desse museu eu tive acesso a toda essa documentação eu pude tirar cópias disso então traduzi coloquei a escrita como original dele e juntei as informações que eu consegui obter no meu trabalho de campo mas também teve em 2013 o arquivo fonográfico de Berlim ele fez uma publicação que teve uma análise de etnomusicologia que foi feita pela Angela Lüning e pelo Ricardo os dois são etnomusicólogos e Ricardo Souza e aí eu juntei todo esse material para que a gente tenha isso numa fonte só e também tem cartas relatórios que todos são complementares aos cadernos de campo e por fim quando eu já estava terminando de juntar todo esse material eu achei que era importante também falar sobre a Emília Snetlager que as informações que os pesquisadores aqui no Brasil tem ela também foi começou a ser falada mais assim acho que desde 2005 que começaram a pesquisar mais sobre a vida dela e hoje em dia ela já está ficando bem mais conhecida era dessa vida dela antes de vir para o Brasil e isso só quem sabia era a própria família que sabe de algumas coisas não todas e algumas dessas anotações estavam inclusive na Bíblia da família o pai dela era pastor e depois o irmão dela eles eram muito religiosos então ele escrevia o que acontecia então tem quando ela veio para o Brasil e fala também sobre o filho dele e também um depoimento da família as cartas que puderam chegar aos nossos dias então isso tudo eu fiz uma crônica também para ficar muito claro que Emília era uma pessoa e o Emil Heinrich é outra e também tem fotos inéditas do trabalho de campo dela aqui no Brasil a Emília Snetlag ela faleceu em 1929 em Porto Velho e uma das coisas também que eu achei uma coincidência muito impressionante é que eles morreram no mesmo dia se não me engano foi 29 de novembro ela morreu em 1929 e ele morreu exatamente 10 anos depois ela faleceu em Porto Velho e ele faleceu em Porto isso é a contribuição deles para a Amazônia para o Brasil nessa 18ª edição do Cine Amazônia essa mesa se chama Imagens do Tempo a gente está se encaminhando para os finalmente queria abrir o microfone para que vocês se manifestem com suas conclusões se quiser falar algo mais fiquem à vontade vamos começar por onde Marta bom vai lá não eu estou muito contente muito feliz que que esse filme que é um filme que que é mais voltado para acompanhar o livro da sobre a expedição dos netlag que possa ser visto para dar uma já uma ideia da da dimensão desse trabalho dos netlag e também são imagens que são bastante fortes e de cenas de de rituais xamânicos e de e da vida cotidiana da da população indígena do do Vale do Guaparé que são inéditas e são bastante que são muito bonitas essas imagens também e toda a possibilidade que a gente tiver de mostrar ou de revelar um pouco partes da memória histórica de um lugar é sempre positivo então por isso eu estou contente que estamos levando isso para o festival muito bem Heinz eu queria também acrescentar com respeito a filme fantástico que foi feito e o trabalho da Marta é muito importante para fazer esse material apresentável para os próprios povos indígenas o interessante da região da Vala de Guaparé de alguma parte dessa região incluindo Rio Branco Rio Mequenz Rio Corumbiara Rio Pimenta Bueno era um tipo complexo cultural as línguas eram muito diferentes os grupos eram diferentes étnicas etnias diferentes mas compartilharam muitos aspectos da cultura compartilharam até aspectos da mitologia então no filme dá para ver o pajé fazendo o trabalho dele dá para ver o bola de cabeça bola de cabeça modo de moer milho essas coisas que ninguém mais faz hoje em dia mas mesmo por exemplo que está sendo documentado vamos dizer um ritual Makura um ritual Guaratega já esses rituais essas imagens são reconhecidos por todos os povos daquela região por causa da similaridade era uma tradição eram tradições regionais com diferenças específicas naturalmente as línguas eram completamente diferentes mas esse fato contribui ao que esse filme vai ser devorado quando apresentar é um trabalho muito importante eu por fim para terminar se vocês me permitirem eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a todos esses indígenas que a gente sempre fala assim de um modo genérico e essas pessoas tem nome e tem sobrenome então eu queria são centenas de nomes mas eu queria falar alguns aqui e como nós já tivemos prova de que essa memória ela é viva através dos escritos do Snetlag não é uma coisa assim invisível é invisível no sentido de que é imaterial mas ela existe eu queria poder falar o nome de algumas pessoas aqui e vocês me ajudarem a confirmar de que essas pessoas estão presentes então eu falaria o nome vocês falariam presente podemos fazer essa pequena homenagem claro então eu não sei Rain você que é linguista você me desculpe a minha pronúncia não sei bem como fazer diga-se de passagem o Rain que ajudou a poder escrever esses nomes de forma que a gente entenda isso está explicado no livro então eu vou fazer e vou começar pelo Emel Emel Snetlag presente a Erika presente Anankupiae Amniapé presente Karami Amniapé presente Tapuaba Amniapé presente Biruliká Arikapu presente Monberdit Arikapu presente Porité Arikapu presente Tchapé Arikapu presente Andit Aruá presente Bichari Aruá presente Inambuíká Aruá presente Panjirat Aruá presente Panyã Makurap presente Bichim Makurap presente Menuin Makurap presente Mulu Makurap presente Tamno Guaraté Ag bratjak Guaraté Aachen Akoba Guaraté Gaia presente Kقولik Guaraté Gaia presente Jute Wari Masaka Wari Grupu Jurumichi Kunonya Jurumichi Minieru Jurumichi Urunye Jurumichi Aimo Kumana Oat Kumana Maramanian Kumana Chikiriya Kumana Aminya More Ayakam More Ipoponepané More Ivo More Katoma More Bayato Tupari Garu Tupari Kupeni Tupari Chigui Tupari Tataru Waioro Bipo Waioro Mankut Waioro Nokairi Waioro Karara Wanyam Koyar Wanyam Masoil Wanyam Urupi Wanyam Kupi 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 Sih Kupi Emile Heinrich, são os heróis, né, dos etnólogos, dos historiadores, do mesmo nível que Kurt Niemann-Najú, até o próprio Rondon, agora tem mais heróis, e uma delas é a Iglesi, que realizou esse livro. Obrigada! Parabéns! Obrigado, Gleice! Só dizendo que, apesar de todas as dificuldades, isso sempre me trouxe e me traz alegria, né, e acho que até um pouco egoísta isso aí, esse meu trabalho, no sentido de que eu sempre fiz, porque isso me deixou muito, muito feliz. Parabéns pela jornada, a mesa Imagens do Tempo se encerra aqui agora, esse debate vai ficar disponível no YouTube, e que vocês possam acompanhar a expedição do Guaporé, tanto em filme, mesmo por um pequeno período, e também procurar adquirir o livro da Gleice, que é um serviço. Gleice, Marta e Jaime, o que vocês estão fazendo, vocês estão prestando serviço para o povo de Rondônia, para os próprios tradicionais, e nosso muito obrigado nesse sentido. Obrigado! Obrigada! Obrigada! E bom festival! Bom festival! Bom festival! Bom festival! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto